Bom dia, malta! São então 6, acho que já faço um bocadinho das 6, são 6 e 18 da manhã. Já estamos um bocadinho atrasados, porque acho que já se vai começar a ver o nascer de sol, portanto vamos ter que despachar, paramos só nas bombas de combustível para ir buscar um café e acho que tomamos o pequeno almoço depois de ver o nascer de sol. Dormimos lindamente também, tendo o colchão afinal, eu estava a gozar, mas afinal o colchão é confortável. E é isso, estou super entusiasmada, acho que vai ser muito, muito, muito giro e eu quero filmar tudo para vocês verem. Malta, no outro vídeo não tive a oportunidade de explicar, mas esta rocha é a razão pela qual Ace Rock é tão famoso. Inicialmente quando os europeus cá chegaram deram o nome de Ace Rock à rocha, mas o nome original dado pelos aborígenes é Uluru e é um lugar extremamente sagrado para eles. bem malta, o nascer de sol foi tipo uma desgraça. bem malta, nós morámos o bué tempo a escolher um spot. Estás a ver? De tanto, queríamos escolher o spot perfeito, morámos o bué da tempo, depois quando encontramos o spot estava a pinha de gente. depois, finalmente consegui colocar o tripé, colocar tudo, coloquei a máquina fotográfica a gravar, fiquei sem bateria. Depois de ficar sem bateria tirei a pequenina, coloquei a grande, a grande era muito pesada e eu esqueci de apertar bem o tripé, quando dei conta estava a filmar o chão. Olha, a sério, sinceramente, tanto esforço. Conseguimos ainda apanhar umas boas imagens, mas mesmo assim não foi perfeito. De qualquer forma nós ainda temos mais um nascer de sol, portanto o que nós vamos fazer é tentar novamente encontrar um outro sítio, ou mesmo ir para o mesmo sítio e tentar ir onde estava a multidão e chegar mais cedo e conseguir pôr lá o tripé e tudo mais. Mas assim acho que encontrei umas imagens fixas para vocês verem, ou pelo menos espero eu. Mas pronto, foi um bocado de desastre. Depois ainda por mais já estava a ficar tarde, que eu disse que ontem nós íamos ter uma tour às 8 da manhã, só que nós não sabíamos onde é que era e ainda por cima nós esquecemos porque nós estamos no meio do nada e então não temos internet, portanto também não sabíamos onde é que era o ponto de encontro. Depois o Gonçalo lá se lembrou de ver uma placa com o nome e então acho que estamos aqui, estamos à espera das 8 da manhã. Aliás, estou a parar aqui a falar e ele já está ali, já está ali o guia, portanto, vou ao caminho e vamos fazer então mais uma caminhada e está fisquinho hoje. Roubei o casaco ao Gonçalo porque estava cheio de frio e pronto. Pelo menos, olha, o nascer do sol não foi perfeito mas chegamos a tempo pelo menos de fazer a caminhada com o guia. Vem aqui, os dois amigos vieram preparadíssimos para as moscas. Aquilo é tão engraçado. E vamos lá. Tchau. 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 Ontem à noite fomos a um pub, que era para jantar, e vimos que eles vendiam carne, e a carne era tipo 25 a 30 dólares, e nós tínhamos que cozinhar a nossa própria carne, porque eles têm muito esse hábito de fazer o cook your own steak, e então a gente pensou ah, para isso fomos ao supermercado, compramos a carne para ir 3 vezes mais barata, e utilizamos a cozinha do Parque Campismo, e grelhamos nós, e cá estamos, cá estamos nós a grelhar a carne, para o almoço. Parque Campismo, e grelhamos nós, e nós tínhamos que o almoço. Parque Campismo, e grelhamos nós, e nós tínhamos que o almoço. Parque Campismo, e grelhamos nós, e nós tínhamos que o almoço. E nós tínhamos que o almoço. E nós tínhamos que nós, nós tínhamos que o almoço. E nós tínhamos que o almoço. And on and on we'll go And on and on we'll go And on we'll go